Você tem uma cozinha pequena em casa e não sabe como deixar ela funcional, bela e aconchegante? Então esse vídeo é pra você! Olá, meu nome é Amanda Mello, sou arquiteto e urbanista e no vídeo de hoje eu vou te dar 6 dicas pra você que tem uma cozinha pequena em casa e não sabe como deixar ela funcional, bela e aconchegante. A primeira dica é, integre a sua cozinha a outros ambientes. A integração dos ambientes gera uma amplitude no espaço, então se você já tem a sua cozinha pequena, você integrando ela com a sua sala de estar, com a sua sala de jantar, a gente vai ter a sensação que os espaços estão maiores, mas na verdade é porque tá tudo conjugado em um ambiente muito grande, então a gente tem essa sensação de amplitude, que é uma ótima opção pra você que não tem muito espaço pra ter cada cômodo separado, mas tendo todos os cômodos juntos a gente vai ter uma amplitude nesse espaço. Então sempre que possível, se você tiver essa opção, integre os ambientes que vai fazer toda a diferença esteticamente no seu espaço. A segunda dica é uma dica muito importante e que faz total diferença na funcionalidade da sua cozinha, no seu dia a dia ali em casa, que é ter armários planejados, móveis planejados, principalmente quando a gente fala em cozinha. Quando a gente pensa nos armários planejados, eles são feitos, eles são desenhados por nós pra deixar a sua casa do jeitinho que você precisa, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu uso do dia a dia. Então os armários planejados, eles são feitos pra melhorar a funcionalidade daquele ambiente, principalmente quando a gente fala na cozinha que a gente precisa de várias coisas, a gente precisa de uma dispensa, a gente precisa de uma gaveta pra colocar talher, a gente precisa pensar onde a gente vai posicionar o lixo, se vai ser dentro do armário, se vai ser na bancada, a gente precisa pensar onde a gente vai colocar os nossos eletrodomésticos, enfim, tem muita coisa pra gente pensar e ter armários planejados vai facilitar demais a sua vida, principalmente quando a gente fala de cozinha. A gente tem que pensar no uso de cada família, porque cada família tem o uso pra cozinha. Tem família que vai utilizar a cozinha mais, tem família que nem vai utilizar a cozinha. Então a gente adepta, eu falo eu como arquiteto, eu penso no projeto pra minha cliente, de acordo com a necessidade daquela família, de acordo com a necessidade da família dela. Então por isso que a gente tem que fazer um estudo e tem que pensar. Por isso que o armário planejado, ele é uma ótima opção pra quem tem pouco espaço, mas que deseja ter a funcionalidade da cozinha no dia a dia. A terceira dica é muito importante pra quem tem o sonho de ter uma ilha, de ter um balcão em casa, mas não tem muito espaço pra fazer ou pra aproveitar, né? Pra ter esses dois itens. É não fazer ilhas e bancadas em alvenaria. Se você tem, né, pouco espaço, se você deseja fazer esses dois itens, fazer de alvenaria, você vai perder ali no mínimo de 10 a 15 centímetros. 10 não, é de 15 meses, de 15 e pra cima, dependendo de como o pedreiro vai executar essa ilha, como vai executar esse balcão, né? Então fazer em alvenaria não é uma boa opção. A gente tem no mercado, a gente tem outras formas de desenvolver, de criar essa ilha. A gente pode utilizar a estrutura metálica, a gente pode utilizar a pedra pra fazer o fundo do balcão. Tem outras alternativas que a gente ganha espaço, né? E não precisa ser alvenaria. Eu sei que às vezes alvenaria, ela é mais em conta, porque às vezes a gente já tá aproveitando pra construir, já tem tijolo ali, já tem cimento, já tem concreto, você aproveita e faz. Não, mas quando a gente pensa em funcionalidade e uso, né, de espaços, a gente tem que pensar não somente em economia, a gente tem que pensar o que vai ficar melhor na hora do resultado final. Então às vezes você pensar numa solução melhor de executar essa ilha, de executar esse balcão, vai facilitar demais e você vai ganhar consequentemente mais espaço na sua cozinha. A quarta dica é uma dica super importante, e é uma dica relacionada aos acabamentos, que é o pitch por acabamentos mais claros. Desde a bancada ao revestimento, ao armário. Acabamentos mais claros, eles geram amplitude no ambiente, eles geram uma sensação de um ambiente mais amplo, mais clean, mais calmo. Então você escolher, né, o revestimento da sua parede mais claro, que seja um calacata com alguns veios cinza, que seja aqueles retrôs, né, que são brancos, depende do estilo que você deseja com o seu ambiente. Mas optar por acabamentos mais claros vai trazer uma amplitude pra sua cozinha, vai deixar ela com essa sensação de ser maior. E isso é o que a gente quer, né, como a gente deixar a nossa cozinha maior tendo uma cozinha pequena. Então isso é muito importante. Eu vou deixar algumas imagens passando aqui pra vocês verem como que realmente isso transforma. E depois, se vocês quiserem ver aqui no canal também, eu posso trazer quais são as bancadas claras, com maior custo-benefício, trazer algumas dicas, né, mostrar em questão de durabilidade, de como que elas reagem a manchas. Deixa aqui embaixo que eu posso trazer esse vídeo pra vocês verem, né, quais são os melhores acabamentos pra bancadas nos tons mais claros e como é que a gente faz em relação ao custo-benefício delas também. Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber se você quer saber desse vídeo. O quinto item é super importante, ele está integrado ali no nosso meio e a gente precisa dele pra fazer, né, toda a questão de layout da cozinha, que é o triângulo da funcionalidade. A gente tem que pensar como que a gente vai posicionar a nossa bancada, os nossos eletrodomésticos, como é que a gente vai deixar o layout dessa cozinha. E o triângulo da funcionalidade, ele serve justamente pra isso. Porque a gente tem que pensar que a gente precisa tirar um alimento da geladeira, que a gente precisa levar ele pra pia, que depois a gente vai cozinhar esse alimento. Então esse é o triângulo da funcionalidade. A gente tira o alimento refrigerado, a gente limpa ele, tempera ele na pia, né, ali na área molhada, e depois a gente leva pra área seca, que é pra gente cozinhar, pra gente preparar aquele alimento. Então a gente pensar na hora do layout pra facilitar esse triângulo da funcionalidade, ele literalmente facilita a nossa vida e deixa a nossa cozinha muito, muito mais funcional no dia a dia. Porque se a gente pensar nesse triângulo mesmo, né, nesse uso aí, a gente vê que é o que realmente a gente faz quando a gente tá cozinhando o alimento. Então sempre que você for construir, sempre que você for pensar em fazer, modificar, reformar a sua cozinha, lembre-se desse triângulo da funcionalidade, porque ele é muito importante pra gente deixar a nossa cozinha muito mais funcional. E a sexta dica e última desse vídeo é escolha eletrodomésticos funcionais. Se você não tem um espaço tão grande, você não tem, né, necessariamente que ter todos aqueles eletrodomésticos que a gente tem no mercado. Hoje em dia, as empresas estão fazendo eletrodomésticos que são versáteis. Por exemplo, tem o micro-ondas que também é forno. Então se você não tem muito espaço, não dá pra colocar aquela torre quente, né, com micro-ondas em cima, o forno embaixo, ter a govetola embaixo. Se você não tem esse espaço, opte por eletrodomésticos funcionais. Gente, tem o forno que é micro-ondas, a airfryer que é assim, é uma mão na roda, tem a airfryer que é um forninho também, né, geladeira, às vezes você não precisa optar por aquela geladeira que é um guarda-roupa, você pode optar por uma geladeira que é tão funcional quanto, mas é menor. A gente tem vários eletrodomésticos, a coifa, por exemplo. A gente tem as coifas, né, que a gente não tem como colocar ela dentro dos armários, mas tem o encaixo da tramontina que a gente encaixa ela dentro do armário que ela nem fica aparecendo. A gente perde entre as coisas um pedacinho, mas a gente ganha no resultado final. Então saber escolher os eletrodomésticos certos pra sua cozinha, pra sua funcionalidade, pra deixar o seu espaço ainda melhor é super essencial e a gente faz isso, a gente ajuda os nossos clientes, né, eu falo assim no escritório, é uma coisa que eu sempre falo com as minhas clientes, com os meus clientes, é a gente saber escolher o que é pra cada família, o que é que vai ser funcional, o que é que vai servir pra uso do dia a dia daquela família. Então é muito importante a gente pensar em quais eletrodomésticos comprar pra sua cozinha. Esse foi o vídeo de hoje, eu te dei seis dicas, né, pra você que tem uma cozinha pequena e tá pensando em reformar, tá pensando em construir, não tem muito espaço, são dicas essenciais pra você deixar a sua cozinha mais funcional, pra você deixar a sua cozinha mais bela e deixar uma cozinha aconchegante ali, né, porque é tudo que a gente quer. Porque afinal, a cozinha, ela é o coração da casa, é onde a gente faz a nossa comida, é onde a gente passa, né, grande parte do tempo ali da nossa vida, porque a gente precisa se alimentar, né, tá entre nós. Então pensar na nossa cozinha é algo assim, diferencial, porque eu, pelo menos, eu sempre estou aqui na minha cozinha e é muito bom a gente ter uma cozinha funcional, uma cozinha que deixe a gente feliz estando nela, porque ela é o coração da casa, geralmente a gente faz reuniões, se você tiver o balcão, vai ter alguém sempre ali conversando com você. Então é muito importante a gente pensar na funcionalidade estética da nossa cozinha. Me conta uma coisinha aqui, você já é inscrito aqui no canal? Se não, aproveita pra se inscrever e aproveita também pra ativar o sininho, porque dessa forma o YouTube te entrega todas as notificações de vídeos aqui do canal e você não perde nenhum. Deixe seu like, que ajuda o YouTube a entender que você gosta do nosso canal e ajuda eu a entender que você gosta dos nossos conteúdos e assim eu vou trazer mais conteúdos desse estilo pra você. Comenta aqui embaixo também quais são os próximos tipos de vídeos que você quer ver, qual que é o próximo conteúdo que você quer ver. É vídeo de dica? Se você quer dica pra quartos de casal, quartos de casal pequeno, pra banheiros pequenos, deixa aqui embaixo que eu vou amar saber qual que é o próximo vídeo que você deseja ver aqui no canal. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.